Emprego, emprego, emprego. O emprego organiza a vida das pessoas e o desemprego desorganiza a vida das pessoas, das famílias e da sociedade. Eu venho aqui dar uma excelente notícia. A notícia é o novo mutirão que o Sindicato dos Comerciários de São Paulo e a UGT promovem agora de 12 a 16 de agosto no Anhangabaú, na Rua Formosa, ali do lado do metrô do Anhangabaú, no centro de São Paulo. São 20 mil vagas, não há taxa de inscrição, não tem qualquer taxa e você chega lá e faz a inscrição. Caso haja vaga, você é encaminhado para uma entrevista. Caso não haja vaga, você é encaminhado para alguma outra forma de encaixe e de encaminhamento. E caso você queira fazer um curso, de graça, será encaminhado para fazer um curso SEBRAE, SESC, SENAC, etc., em busca do tão almejado emprego. Parabéns aos Sindicatos Comerciários, parabéns à UGT. De 12 a 16 de agosto, no centro de São Paulo. Emprego, emprego, emprego.